Oi, eu sou a Laura, do Booker da Flora, e hoje a gente vai falar dos livros que eu li na Maratona Literária de Inverno 2022. O que você vai precisar pra esse vídeo é um cafezinho e uns minutinhos pra me escutar. Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando pro YouTube, nesse projeto novo de engrenar aqui no YouTube. E eu confesso que eu estou gostando bastante e eu espero que dê tudo certo. E, na verdade, eu espero mais que eu não desista mesmo, que eu mesmo me auto-incentive e não me cobre tanto e não deixe de fazer. Então, seguimos. Pra quem não sabe, a Maratona Literária de Inverno já acontece há muitos anos. Essa é a segunda que eu participo, e ela é sempre organizada pelo Geek Freak. O tema da Maratona desse ano era Reinos Perdidos, e a gente tinha quatro reinos. Dentro desses reinos tinham seis desafios. Cada reino tinha uma historinha, e eu acabei gostando mais do Reino do Labirinto dos Sonhos, que foi o reino que eu acabei ficando. Nisso a gente tem seis desafios. Os dois primeiros seriam pra um visitante desse reino. Se tu fizer quatro, os dois do visitante, mais dois, seria um intermediário. E quem consegue realizar os seis desafios seria o morador desse reino. Como eu gosto de me desafiar, escolhi logo os seis desafios. Montei minha TBR com seis livros, pensei que vai dar tudo certo. Como eu sou criadora de conteúdo literário, eu tive outros livros que foram trabalhos, mas eles não entraram aqui. Então, são conteúdos que eu li realmente pra Maratona, que não era nenhum trabalho meu. Nessa Maratona também teve uma leitura coletiva, que podia ou não entrar dentro do desafio dos seis livros. Mas, como sou esperta e já prevendo imprevistos, coloquei dentro da TBR dos seis livros. O primeiro desafio era um livro que não se passa no mundo real. Podia ser parte dele ou toda história. E pra isso eu já incluí o livro que era a leitura coletiva, foi O Mar Sem Estrelas. Eu consigo resumir esse livro em uma frase. Quando eu comecei a ler, eu não entendi nada. E quando eu terminei, parecia que eu estava no começo. Eu juro que não é piada. Eu juro que eu achei que... Ah, vou ler, eu ler e vou entender. Você é diferentona. E no final, não entendi. Até olhei a live de discussão. E quer saber, existe um monte de metáforas. Mas, não é, cada um entende de um jeito. Isso eu acho que é o legal do livro, mas... Eu confesso que eu não estou na vibe dessas coisas assim que tu lê e não entende nada. Talvez em outra hora o livro faça mais sentido pra mim. Então, no futuro, eu pretendo sim reler, pretendo pra poder entender. Porque ele é contado fora de ordem. É uma história que ela é contada sem linearidade nenhuma. Então, requer, eu acho, um pouquinho mais de paciência pra ler do que foi eu tentando empurrar esse livro em três dias. E, pela sua primeira leitura, eu dei três estrelas, tá? Talvez ele seja, sim, um cinco. Por tudo que ele representa. Toda a escrita, todo o trabalho que a autora tem. Toda essa coisa mística. Mas, na primeira leitura, ele foi um três. Talvez no futuro ele seja um cinco. Terminei de ler o primeiro livro da Maratona e já pensei, vai dar tudo certo. Tinha lido em três dias, que eu tinha realmente me proposto. Pensei, agora vai, vai dar tudo certo. Seis livros estão aí, tá no papo e ainda vou conseguir ler até mais. Nisso, minha amiga estava lendo um livro e panfletando horrores. E é um livro que eu tinha e eu também queria ler, mas não estava planejando. No impulso, depois de Mar de Estrelas, eu entrei meio que numa ressaca. Peguei ele. Então eu peguei. Era uma vez um coração partido. E eu acho que realmente foi o momento perfeito. Eu li, adorei. Algumas pequenas coisinhas me irritaram. Assim, umas pequeníssimas. Tanto que eu dei quatro e meio. Eu tirei zero cinco. Totalmente gosto pessoal. Mas eu gostei dos personagens. Gostei da mocinha. Gostei do anti-herói. A gente não tem mocinha. A gente tem o príncipe de copas aqui, que é o anti-herói. E eu fiquei tipo... É um incompreendido, sabe? Mas eu estou torcendo. Porque a química entre eles... Ela está ali, entendeu? E termina, sim, de uma maneira que... Eu queria muito dois em mãos. Mas ainda não chegou no Brasil. Agora sim, vamos voltar para a TBR, né? E... Mas nisso... Você tem que entender que eu trabalho com livros. Eu gosto de ler livros. E eu estou tentando empurrar mais leitura do que a minha cabeça consegue consumir. Então teve um dia que eu simplesmente peguei o que deu na telha Para ver se a minha cabeça estava uma desafogada do Mar Sem Estrelas Que realmente me deixou de ressaca. Aí como não quer... Quem não quer nada... Peguei Peculiar para ler. Que é um livro nacional maravilhoso. Eu já estava esperando chegar ao físico para ler. Porque eles são em e-book. A altura fez uma tiragem do primeiro livro e do segundo da série. E eu comprei porque esse livro é magnífico. Eu sabia que eu ia gostar. Realmente, eu amei. Mas eu só li 150 páginas. Foi o que eu me permiti. Mas e se eu li 150 páginas em um dia? E eu só não dei continuidade para ele porque eu não consegui pegar. Mas pretendo. Então esse aqui eu não terminei. Só li 150 páginas. Nisso também... Voltei a fazer live no Twitch. E aí... Cabeça cheia, queria ler outra coisa. Precisava de uma... Um hot. Aí eu sou parceira da editora Arcádia. E eles têm uns livros maravilhosos. As melhores diagramações. Meu... O livro, assim... Para ele ser perfeito, só faltava ser capa dura. Só. Porque o resto tudo está bonito. Mas aí capa dura é do gosto de cada um. E aí esse mês eu recebi deles... Tudo que eu quiser. Da Larry Smith. E... Ele é um livro de conteúdo adulto. Realmente é de conteúdo adulto. A diagramação deixa bem claro. Eu vou mostrar isso aqui porque eu fiz um vídeo para as redes sociais. E... É para deixar claro o que é um livro adulto. Caso não fique claro. E é isso. E eu não sabia sobre o que que era. Porque eu tinha uma lista de livros para escolher da editora. E assim... Eu já tinha visto esse. E eu já tinha outro também da autora. E eu já tinha gostado do que eu tinha pegado. Falei... Vou fazer a minha coleção da Larry Smith. Ou eu quero... Eu não vou me arrepender. Não tem problema eu não saber do que que é. Quando eu fui ler descobri que era de BDSM. Eu já devia ter adivinhado, né? Mas não adivinhei. E aí... Foi um alívio para a minha cabeça esse livro. Porque ele... Tipo, BDSM não é muito da... Foi o meu primeiro livro que eu li de BDSM. Na verdade, o segundo um que eu li eu abandonei. Porque eu realmente não... Não fluía. Para mim faltava química nos personagens no outro livro que eu li. E só tinha cena hot. Esse aqui não. Foi diferente. Mas eu dei vários risados, assim. Porque os protagonistas são muito bons, assim. E eles são muito cão e gato. Ela é muito desbocada. Tipo, a... Ela tem traumas. E uma forma de ela lidar com os traumas dela é criando uma casquinha. E ela é muito grossa. Grossa. E ele é todo tipo... Ele é um dom. Ele sempre foi um dom. Ele sempre teve submissas. Ele nunca teve uma mulher que não fosse submissa dele. E aí ele encontrou uma que não quer ser. E fez coisas para ela se tornar. Enfim, esse romance aqui é um dark romance. Então não é politicamente nada correto. A gente lê por bel prazer. É... Guilty Pleasure. Eu vou dizer assim que é aquele... Gostei, mas duvidoso. Não cheguei a terminar ainda. Falta... Ele tem 315 páginas. Falta pouquinho. Mas ele também é um livro bem grandão. A diagramação dele não é muito grande. Então... 300 páginas do Kindle seria no mínimo o dobro. Tanto que tem ele em e-book lá no Kindle Unlimited. Ele tem parte 1 e parte 2. Mas assim, ó. Se você não lê o BDSM e quer ler... Talvez esse seja um ótimo começo. Mas se você não lê o Dark Romance... O meu silêncio meio que diz tudo. Então tá. Voltamos para a TBR. Nisso eu já estava entrando na segunda semana da maratona. E pensando... Vai dar. Eu não vou conseguir. Isso também fiquei doente. E aí... Perdi dois dias sem ler. E é isso aí. Inclusive, continuo doente. Talvez a minha voz... Não deva perceber. Eu não sei. Mas a minha garganta tá, ó. Na última semana da maratona ainda consegui ler dois livros. E o próximo desafio era um livro de até duas palavras no título. E para isso eu peguei um que eu já tinha começado. Mas eu tinha conseguido pegar mais. Que foi The Chase. Que é o primeiro livro do spin-off de off-campus. E... Muito bom, sabe? Eu dei quatro estrelas. Eu acho que foi a Ellen Candy que deu uma evoluída. Uma evoluída na escrita dela. Eu não sei. Eu... Ela trouxe duas pessoas estereotipadas. Que é o jogador de hockey. Gostosão. E ele na verdade é um nerd incubado. Ela é uma patricinha. Mas que tem TDAH. Eu achei bem legal ela mostrar. Ele também tem, tipo... Uma ideia dela. Ela tem uma ideia dele. Enfim, os dois juntos são um chuchuzinho. Eu dei quatro estrelas. Porque... Para ganhar cinco. Aí é só gosto pessoal. Aí... Leve em consideração o hot. Ahn... Gosto pessoal mesmo. Coisa que me prendeu. Resolvi dar quatro estrelas. Porque os hot. Eles não são ruins. Eu já li tanta coisa melhor. Tipo, os hot brasileiros. Fica a dica. Quem não leu. São muito melhores. Mas assim. Foi uma leitura gostosinha. Super rapidinha. E é isso aí. Eu quero ler da continuidade dos outros. Porque a próxima mocinha da série já apareceu aqui. Então eu quero ler. E o último que eu consegui ler. Eu demorei um pouquinho mais. Porque ele era uma fantasia. E eu não sei. Eu achei fluido. Eu gostei. Dei cinco estrelas. Mas a minha leitura não estava andando tanto como eu queria. Eu acabei levando quatro dias para ler. Os livros que eu estava lendo para o trabalho também. Eram livros maiores. Então eu acabei focando mais no trabalho. Que é a prioridade. E aí quando dava eu lia. Teve dias que eu não consegui pegar ele. Mas enfim. Eu terminei. E valeu super a pena. E eu vou completar esse livro até não poder mais. E o último livro foi do desafio de uma autora não branca. E eu escolhi Lendários. Esse livro magnífico. Cinco estrelas. Favoritado. Porque assim. Cada linha de fantasia. Eu né. Isso aqui para mim foi tipo assim. Mano. Eu vou panfletar muito esse livro. Vai sair conteúdos dele nas redes sociais. Porque ele sim precisa ter um hype maior. Eu acho que ele teve um hype sim quando lançou. Mas depois não falaram mais tanto dele. Então ele vai pegar todos esses preconceitos. O machismo e o racismo. Colocar numa fraternidade. De gente só branca. Vai botar uma protagonista negra. Perfeita e maravilhosa. Girl Power. Nesse meio. Um guri gato. Cara. O final. O final é muito bom. Tipo assim. Pode ler. Não é demais. Mas o final. O que a autora conectou com tudo isso. Cara. É muito lindo. Apenas leiam. E vai ter. É uma série. Ainda não tem nem o 2. Nem nos Estados Unidos. Mas ele já tem dado de lançamento. A capa tá belíssima. E vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Eu pretendo participar de várias maratonas esse ano ainda. Tipo a de Halloween. A de Natal. Mais alguma que surgir. E quero trazer mais conteúdos também. Quero fazer maratonas pessoais. Tipo 5 livros em 5 dias. E eu já até separei. Mas eu vou dar uma descansadinha agora com as MLI. Pra não me forçar tanto. E é isso. Se gostaram. Deixem um like. Segue. Pra incentivar essa criadora a não desistir. E é isso. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí